Alunos e professores da Escola São Judas Tadeu encerraram as atividades do ano letivo de uma maneira diferente. Para uma plateia formada por familiares e amigos, a comunidade escolar preparou uma noite de apresentações culturais. Para os alunos, uma experiência única e inesquecível. Poder compartilhar com colegas e familiares tudo aquilo que aprenderam ao longo do ano. Uma mistura de sensações e saberes. Após as apresentações culturais, foi o momento de conhecer de perto as salas temáticas. Para quem esteve envolvido com a exposição, a experiência ficou marcada na memória. É interessante encerrar o ano dessa forma, fazendo um projeto onde a gente aprende na prática. Porque diversas vezes eu assisti durante o ano aula de biologia, aula de física, sobre tipagens sanguíneas, sobre ondas sonoras e hoje eu estou aprendendo aqui na prática. Eu amei, é muito incrível, porque é uma forma dos alunos se expressarem também com a dança, com o projeto que teve, das luzes. É uma forma de expressão, gente, é arte. E aí você que está olhando, você com certeza está aprendendo alguma coisa com aquilo. Um encerramento letivo para a Lade Especial, que teve o objetivo de proporcionar oportunidade de conhecimento aos alunos, através da criatividade e inovação. Se confunde um pouco com a história do São Júlio aqui em Picos. Chegamos em julho de 2018 com uma proposta, uma metodologia diferente para transformar a educação de Picos. E esse último projeto é exatamente para coroar todo esse ano de trabalho, que é exatamente para trabalhar a parte de matemática, química e física. Então, o primeiro exposto do São Júlio desse ano tem a temática em cima dessas disciplinas. Foi um mês de preparação para tudo acontecer dentro do programado. O professor Tupinambá esteve ajudando na organização. Ele fala como foi trabalhar durante esse período com os alunos. Da minha parte, que é a biologia, nós pensamos em fazer o seguinte, como estávamos estudando genética e dentro de genética fazemos atipagem sanguínea, estudamos. Então, o nosso estando, a ideia foi montar um laboratório com as informações sobre o sangue, tipo de sangue, quem pode doar. E também fazer o exame de sangue. Os alunos a gente vai fazer aqui na hora aquele exame simples, supervisionado por mim, para que a gente possa mostrar um pouco do aprendizado, não só dentro da sala de aula, na teoria, mas a questão da prática. Porque é importante você associar tanto a teoria quanto associar a prática, de modo que as duas juntas possam ter aí um resultado significativo. E olha aí o repórter aproveitando para fazer a atipagem sanguínea. Foi questão de segundos, saiu o resultado. O positivo. Olhares atentos a cada detalhe. Os pais não esconderam a alegria de participar do momento. Faz parte do segundo ano o Prime, fez parte do projeto. A gente enxerga esses projetos pedagógicos de forma lúdica, muito gigantesco e grandioso para a aprendizagem dos alunos. É algo que sai da rotina deles e traz o concreto para eles aprenderem. Eu acredito que todos os pais e alunos que estiveram aqui presentes puderam compartilhar de todas essas experiências e desenvolveram muitos aprendizados. E na apresentação das luzes eu mesmo fiquei muito emocionada, né? Porque a gente já tinha visto aquilo ali no Circo Solém, em algumas apresentações, mas ao vivo e a cores. E nas nossas escolas, picoense e piauiense ainda não tinha visto. Para este psicólogo que atua na escola, atividades assim ajudam no desenvolvimento psicológico e emocional dos estudantes. Esse momento é um momento engrandecedor para a gente, enquanto profissional de processos educativos. Justamente que é uma forma que a gente dá espaço e um leque de informações para os nossos alunos poderem explorar a sua criatividade, inovação, altruísmo e receptividade. E também aprender a lidar com perdas e ganhos e a socialização. Porque a pandemia acabou afetando muito as habilidades sociais. Significa muita coisa para mim, muito aprendizado e agradecer a todas as pessoas. E estar participando disso é muita emoção para mim. É uma sensação muito boa, muito legal. É uma coisa que faz com que outras pessoas conheçam sobre matemática e algumas questões que não sabe ou não entende. E acaba entendendo nessa exposição. Eu aprendi que muitos amigos podem estar aqui para me ajudar. E que é muito divertido aqui. Sempre tem algumas coisas novas. Eu acho que é bem interessante por causa que ela aborda bastante temas.